E o governador em exercício, Felício Ramut, teve hoje em Tatuí para a inauguração de uma unidade do programa Cresce Escola. O investimento foi de mais de 3 milhões e meio de reais e o espaço tem capacidade para atender até 150 crianças de zero a 5 anos. O evento de entrega da unidade educacional contou com a presença de autoridades da região e do estado de São Paulo, entre elas o governador em exercício, Felício Ramut. Após o descerramento da placa, ele discursou sobre a entrega de outros projetos estaduais. Em seguida, junto à equipe, o chefe do executivo estadual conheceu o espaço. O investimento total para a abertura da nova Cresce foi de 3 milhões e 666 mil reais, verba que veio do governo estadual e também municipal. E a expectativa é que 150 crianças de zero a 5 anos sejam atendidas nessa nova unidade. O investimento de 3 milhões e 500 mil reais do governo do estado de São Paulo, parceria também com a prefeitura, que aportou recursos da ordem de 150 mil reais, além de todos os móveis onde a prefeitura também participa. Além disso, também nós implementamos a padronização dos materiais escolares para os nossos professores, através de meios digitais, os aplicativos que os nossos alunos podem acessar, aplicativos de matemática, de redação, de ajuda e apoio. Ramut também falou sobre a previsão de novas entregas na região. São sete creches aqui na região, mas nós temos também previsto a climatização de mil escolas e na região nós temos um grande número de escolas. Por volta de 20% de toda a rede, nesse ano, será climatizada. Portanto, 20% da rede aqui da região também será beneficiada com os climatizadores dentro das salas de aula. Segundo a prefeitura, a creche deve começar a funcionar dentro de 40 dias. A lista dos alunos que podem se matricular será liberada na próxima semana. É isso aí, vai ser um espaço bem importante ali na cidade.